Um carro utilitário desses grandões, esportivos e tal, carro de altíssimo luxo. Faz isso a mão armada em plena luz do dia mais uma vez. A gente tem o flagrante desse crime. Você vê a tranquilidade do bandido pra chegar? Parece alguém levando uma pequena compra pra casa dentro de uma sacolinha. Olha o que faz, veja. O roubo foi flagrado por câmeras de segurança. O motorista estaciona e fica alguns minutos dentro da caminhonete. Em seguida, o assaltante aparece segurando uma sacola. Rende o condutor e leva o automóvel luxuoso embora. Ele é avaliado em mais de 300 mil reais. A ousadia do bandido chamou bastante atenção. Oito horas depois do roubo, isso perto das 10 da noite, a polícia encontrou a caminhonete estacionada aqui na rua Uruguai. Um local e horário propícios escolhidos por este bandido. Aqui a um lado, o muro de um colégio estadual. E do outro, a sede regional do DR, que não funcionam durante a noite, num período noturno. Quando a polícia chegou, não havia mais nenhum sinal deste criminoso. Com as imagens, a polícia aguarda denúncias da população. Foi registrado ali o boletim de ocorrência, as viaturas estiveram no local, né? Repassado a rede, então as viaturas realizavam ali o patrulhamento e durante o dia todo ali, né? Já com as informações. E no final da noite, por volta das 10 horas, essa caminhonete foi localizada na rua Uruguai. Estranho é ser localizada, porque normalmente esse tipo de veículo importadão, assim, altamente de luxo, ele é sob encomenda. O bandido deixa pra esfriar o carro, né? Rouba num lugar, leva pra outro pra deixar esfriar. Se ninguém for atrás, se ninguém conseguir identificar, aí ele sabe, volta lá, pega e leva pra onde tem que levar. É muito rápido, gente. Questão de segundos, ele quase bate, né? Quase bate o SUV. Mas olha, por muito pouco ainda na saída, ele não causa um acidente ali, ó. Chegou, levou e foi embora. 6 horas e 58 minutos.